Ter um projeto de revitalização do Centro Histórico de São José é muito legal, viu? Pretende movimentar o turismo pra caramba, o município, a economia, tudo mais. Tá pronto, vai sair do papel, só faltam as licenças ambientais. É o resgate da ligação entre o mar e a cidade. Paulo Miller. O desenvolvimento da região chegou pelo mar. Uma ligação entre as cidades, que com o tempo se perdeu. É como se o progresso tivesse virado as costas para o oceano. Em São José, um projeto de revitalização de parte do Centro Histórico, onde fica a prainha. E o ginásio de esportes pretende resgatar esse elo entre o balançar da água e a costa. No lugar do ginásio, hoje com o telhado destruído por um vendaval e com a estrutura comprometida, vão ser construídas quadras poliesportivas. A prainha deve ser recuperada e um trapiche de 80 metros de comprimento vai possibilitar que embarcações atraquem por aqui. Toda a iluminação será de LED. As licenças ambientais para execução das obras devem ser liberadas até o fim do ano. Já tiramos junto a Fundação Municipal de Meio Ambiente, a LAP, que é a licença ambiental prévia. Estamos agora na Capitania dos Portos tirando a autorização para a construção do trapiche e após tirar todas as licenças junto à SPU, por se tratar uma área de marinha, precisamos das licenças. E finalmente tirar a LAI, que é a licença ambiental de instalação, para poder iniciar as obras. O prédio da Câmara de Vereadores vai permanecer por aqui, até a nova sede do Legislativo de São José ser construída. O investimento na revitalização é de 3 milhões de reais. Nós estamos já com um processo de pedido junto ao Ministério do Turismo e Cultura, da União, mas se de lá não vinha a resposta, muito provavelmente a Prefeitura executará a obra com recursos próprios, como fez na revitalização da Ponta de Baixo. A expectativa é licitar o projeto a partir de janeiro e concluir a obra em oito meses. A restauração externa do Teatro Municipal Adolfo Melo, outra obra importante, está pronta. Este ano deve ser lançada a licitação da parte interna, para que o prédio seja reconectado ao centro histórico da cidade. Outro espaço que deve ser revitalizado é o local conhecido como Bica da Carioca, construído em 1840 a partir de uma nascente. Até o século XIX, lavadeiras usavam este espaço como um lugar público para lavação de roupas. Hoje ele está assim, sem utilidade. Mas naquela época, as lavadeiras desciam essas escadas aqui, vinham até aqui embaixo e faziam a lavação de roupas com água da nascente. Hoje não existe mais lavadeiras aqui na cidade. E este espaço é considerado patrimônio histórico e cultural. Mas mesmo sem lavadeiras, ainda há água saindo lá da Bica. O projeto para revitalizar toda essa área está em fase de licitação. A obra vai receber recursos do Fundo de Reconstrução de Bens Lesados do Ministério Público. O custo para recuperar a Bica da Carioca é de R$ 149 mil. E aí O custo para recuperar a Bica da Carioca é de R$ 159 mil. E aí Obrigado.